Olá, esse é o canal Universidade do Empreendedor Digital. Para você que não me conhece, o meu nome é Felipe e aqui no canal eu crio conteúdo para você que quer iniciar no mercado digital, ganhando uma renda extra ou transformando o seu trabalho em tempo integral. E você que já nos conhece, já está inscrito no canal, seja bem-vindo novamente. Se você está gostando do nosso conteúdo, eu peço por favor que você se inscreve no canal, ative as notificações, compartilhe os nossos vídeos, porque para você é só um clique, só um compartilhamento, mas para nós ajuda muito mesmo a fazer com que o canal continue crescendo e eu possa continuar criando conteúdo gratuito para você. Antes da gente entrar no assunto do vídeo, eu quero só fazer um comunicado. Na última semana de maio nós vamos ter um mega workshop online, vai ser uma semana de imersão com cinco dos melhores profissionais de marketing digital do mercado. Então nós vamos fazer um mega workshop todos os dias à noite, das 19h até as 20h, serão em torno de 15h a 20h de aula, com cinco participantes. São essas cinco feras que eu estou mostrando aí na tela para você. Nicolas Sasso, Rafael Bastos, Gustavo Martins, o Murilo Beverbansf e eu. Os assuntos vão ser tráfego e afiliados, Merck by Amazon, Amazon Estados Unidos, eBay e dropshipping nacional aqui no Brasil. Então se vocês tiverem interesse em participar, peço por favor, clique aqui no primeiro link da descrição, tem todas as informações lá. Hoje eu vou mostrar para vocês como que você faz para fazer dropshipping corretamente dentro da plataforma do eBay. Talvez o eBay, pelo formato de trabalho dele, seja a única plataforma, tirando o Shopify, caso você tenha uma loja própria, em que você consegue fazer um dropshipping verdadeiro, porque ele é uma plataforma que libera os fundos do cliente no momento que o cliente realiza a compra, certo? O Mercado Livre, por exemplo, não faz isso. Se você não está familiarizado com o que é dropshipping, dropshipping é o ato de você vender um produto que você não tem em estoque. Você anuncia esse produto no momento em que o cliente compra de você, você vai lá, compra no fornecedor e o fornecedor faz o envio direto. Então eu vou mostrar para você na tela do computador como é que você pode fazer isso utilizando a plataforma do eBay e utilizando vários fornecedores e uma outra ferramentinha que eu uso para automatizar esse sistema, tá bom? Vem comigo aqui para a tela. Bom, pessoal, o eBay permite que a gente trabalhe fazendo dropshipping. Ele tem algumas restrições. Na verdade, de acordo com as políticas do eBay, você não pode trabalhar com dropshipping comprando produtos de outros marketplaces. Em teoria, você teria que ter um atacadista que fizesse as entregas direto. Entretanto, eu estou aqui na tela do computador para vocês, a tela aberta no DSM Tool, que é uma plataforma de automação que eu passo para os meus alunos do treinamento do Master eBay, ensino a utilizar. E essa própria plataforma, veja que a gente tem uma lista enorme aqui de lojas e marketplaces, inclusive, temos o AliExpress, o Banggood, o DHgate, o próprio Durextreme, que são marketplaces, que tem essa integração com a plataforma. E você tem as outras lojas, como a própria Amazon, Best Buy, a Target, que é mercado, que é imagem, que é mercado. Sears, Costco, B&A de foto e vídeo, que é uma loja grande de eletrônicos, a Gearbest, a Macy's. Então, isso quer dizer que a gente acaba utilizando esses marketplaces. Só que para você não ter problemas de reputação, você tem que fazer o procedimento de forma correta. Primeira coisa, quando a gente fala de dropshipping no eBay, você não pode já de cara sair fazendo dropshipping. Você tem que preparar a tua reputação primeiro. É como se fosse a mesma coisa do mercado livre. Você não pode já no início listar certos produtos, você não pode listar produtos caros, mas você tem um controle de quantidade e valores que você pode listar no eBay. Então, eu vou pegar, por exemplo, esse vendedor aqui, que está com 35.499 pontos de reputação. Isso aqui é uma mega de uma reputação. E provavelmente, se ele trabalhasse com dropshipping, ele não teria problema. O que a gente está aconselhando, especialmente agora na quarentena? Quando você for trabalhar com dropshipping, a gente fala muito em utilizar produto da China. E a logística da China para os Estados Unidos, quando a gente vai listar algum produto de dropshipping para trabalhar, normalmente ela funciona bem. Só que agora, como vocês sabem, não está chegando nada nos Estados Unidos. Então, nessa época, as melhores opções para você trabalhar com dropshipping, são utilizando as plataformas que já estão com estoque nos Estados Unidos. Então, no nosso caso, você pode utilizar a Amazon, né? Você pode ver as promoções e fazer uma espécie de um flip ou mesmo um dropshipping. Só que daí não se esqueça que você precisa ficar monitorando o preço. Ou você utilizar o próprio AliExpress. Se vocês não sabem, o AliExpress tem produtos com estoque dentro dos Estados Unidos. Como você faz para verificar esse estoque aqui? Então, a gente está aqui no AliExpress com a categoria, nas categorias abertas. Vamos selecionar aqui, tá? Algum produto, por exemplo, Smartwatch. Vai abrir essa tela aqui. Nós vamos ter que selecionar que ele é Ship from United States. Olha só. Vai abrir essa lista, tá? Não basta apenas você utilizar esse filtro aqui. Você tem que entrar no produto que você está procurando, que você quer comprar. E realmente verificar se esse produto está disponível aqui. Está vendo? Nesse aqui, lá no filtro principal estava disponível. Aqui na tela não está. Diz que tem na China e tem na Rússia. Então, vamos voltar. Vamos ver outro produto aqui. Esse aqui também não está disponível. Já tem diversos produtos que não estão disponíveis. Deixa eu tentar com Smartband, que é um produto barato. Com certeza vai ter. Mesma coisa. Aplica o filtro. Então, aqui nós temos o produto disponível nos Estados Unidos. Selecionamos aqui. Agora, a dica que eu vou dar, porque tem muito fornecedor chinês que está usando isso como recurso. O fornecedor diz que o produto está nos Estados Unidos, no anúncio, e não está. Você vai vir aqui e vai verificar esse prazo aqui. O prazo de entrega. Se o teu fornecedor... Deixa eu só mudar aqui, perdão. Marcar aqui Estados Unidos, né? Se o teu fornecedor, ele te der um prazo muito longo aqui, nessa opção aqui de prazos, e ele não colocar aqui, que ele está enviando pela USPS, que é o correio americano, isso aqui é um indicativo de que esse produto está na China. Eu tive alguns problemas com alguns fornecedores que diziam que o produto estava nos Estados Unidos. Aqui, nesse caso, até o frete está bem alto. Alguns ganham no frete também. Mas, se esse prazo aqui for muito longo, for mais do que 12 dias, pode ter certeza que o produto não está lá, não utiliza esse fornecedor que vai prejudicar a tua reputação. Esse é o primeiro ponto. Então, você pode utilizar a Amazon, você pode utilizar todos esses fornecedores aqui. E como é que você vai fazer isso? Você achou aqui o produto que tem nos Estados Unidos, vamos supor que esse seja o produto que esteja nos Estados Unidos. Para você automatizar isso, eu vou só mostrar rapidinho essa ferramenta que é bem legal. Você tem duas formas de automatizar os teus anúncios para trabalhar com dropshipping. A primeira é você pegar esse link aqui, copiar e colar dentro da plataforma através dessa opção Rapid Lister aqui. Ou você instala a extensão do Chrome, do DSM, que na tela de vocês não aparece isso aqui. Se você não tiver instalado, para mim aparece. Então, se eu clicar nessa opção de listar no DSM, o que essa ferramenta vai fazer? Ela vai permitir que eu liste esse produto que eu escolhi lá no AliExpress, ou isso aparece na Amazon também, em todas as plataformas que tiverem essa integração aqui. Quando eu entro no produto, aparece o botãozinho do DSM para você fazer a listagem automática lá. No caso da Amazon, ele aparece aqui embaixo, do lado direito, embaixo de adicionar o carrinho. Então, quando você selecionou aqui ou fez essa colocação manual do link ou através da extensão do Chrome, você pode publicar em todas essas opções do eBay aqui, no americano, do Reino Unido, Alemanha, França, Canadá, Itália, Espanha e Austrália, no nosso caso, utilizando os Estados Unidos. Ele deixa você usar até um template aqui para ficar bonito, o template é aquela moldurazinha do anúncio. E aí você pede para a ferramenta importar aquele produto que você escolheu. Ele vai puxar, o legal dessa ferramenta é que ela puxa todas as características. Então, por exemplo, enquanto ele está importando ali, eu vou mostrar para vocês. Esse produto aqui, ele tem todas essas cores, está preto, prata, cor de rosa, daí ele tem aqui um adicional que vem com outras pulseiras. Todas essas características aqui, junto com essa descrição, aqui tem até vídeo, o Rapid Lister ele vai puxar. Ele acabou dando um erro por causa da política. Deixa eu selecionar, então, vamos tentar importar a tesoura aqui da Amazon. Escolher um template. Vamos importar. Aí, olha que bacana. Ele já dá o preço que está no eBay, ele já te dá o quanto que é o teu lucro, a estimativa de lucro, a porcentagem, tudo isso aqui você pode aumentar se você quiser. Ele vai puxar todas as imagens, todas as características de produto, todas as variações de cor, a quantidade que tem. E aí, olha que legal, esse aqui que é aquele template que a gente puxou do Big Sale. Ele já joga aqui dentro do template todas as características, todas essas opções aqui são editáveis, então você pode mexer aqui. Você pode editar esse texto aqui. E aí você está com o teu anúncio pronto. Então, você veja que para iniciar um negócio próprio hoje, investimento zero, fora. Você consegue fazer isso com investimento zero, desde que você faça uma pequena reputação. Quando você terminou, escolher aqui, você manda ele publicar, e a própria ferramenta vai automaticamente publicar os anúncios dentro da tua conta do eBay. Isso aqui fica linkado junto com a tua conta do eBay. Então, você tem todas essas opções aqui para trabalhar. Algumas delas você não consegue fazer compra fora dos Estados Unidos. O que dá mais margem, normalmente, é você pegar as promoções ou as clearances da Amazon, do Best Buy, que tem bons deals. Pegar o Aliexpress, as plataformas chinesas que já tem estoque dentro do próprio Estados Unidos. Até o CJ Dropshipping é uma outra plataforma que eu passo para os meus alunos também. Ela tem aqui, que também tem estoque dentro dos Estados Unidos, para você trabalhar com o Dropshipping utilizando o eBay como plataforma. Essa é a dica que eu tinha para dar para vocês hoje, pessoal. O Dropshipping é bem legal de trabalhar, porque permite que você trabalhe com uma gama bem grande de produtos. Mas lembre-se que ele é um formato que não te dá uma margem de lucro muito grande. Você vai ganhar no giro, especialmente porque você vai estar trabalhando com produtos de terceiros e a logística é muito importante. Se você não tiver um fornecedor de confiança, você acaba tendo a tua reputação prejudicada nesse processo. Se você gostou do nosso conteúdo, peço por favor, se inscreve no canal mais uma vez, ativa as notificações e compartilhe os nossos vídeos com quem você acha que pode precisar deles. Muito obrigado pela tua audiência e até a próxima.